E esse hit já embalava o Brasil Meu amigo Beto Marrosa O rei da lambada São 40 anos de sucesso Tá no TBT do Gavião também Uhul Xiu Tá pedrada, meu irmão Aú Gosto De fazer amor com você Eu gosto De me entregar pra você Eu gosto Só não gosto De ver você assim Longe de mim Gosto É um sentimento Um sonho maluco Mas que também É a parte de tudo Que me faz sentir A força do amor Amor, amor É assim Foi sempre assim E assim será Você Dentro de mim Meu gavião Segura o balanço dela Aperta o barbão Segura o rei da lambada Com o gavião Gosto Gosto De fazer amor com você Eu gosto De me entregar pra você Eu gosto Só não gosto Só não gosto De ver você assim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Gosto É um sentimento É um sentimento Um sonho maluco Mas que também é a base De tudo E que faz sentir a força do amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor E é assim Foi sempre assim E assim será Você Dentro de mim É assim, foi sempre assim E assim será você dentro de mim Valeu meu amigo Clayson Gavião No TVT do Gavião Joga o balanço na galera Minha vida é um baralho Que o destino embaralhou Na mesa do sofrimento Veio a saudade e alçou A tristeza deu as cartas A sorte de mão jogou Faltou um ar no meu jogo E a mágoa me derrotou Me deram a carta de novo O sofrimento chulou A carta de dois foi dois anos Que uma mulher me enganou A carta de três foi três lágrimas Que dos meus olhos rolou A carta quatro não veio Meu bife outra vez furou Joguei a última vão A carta dez me avisou Que a mulher que eu amo A quatro dias casou A dama meu grande amor O valete me levou Eu sou o rei do baralho Que sem coroa ficou Eita forrosa É a cara do meu amigo Fabiano Simplifico, Dona Rosiana Abrindo o salão É a cara da Pimenta e do Pepe dos Brás Abrindo o salão e rola É o TVT do Gavião Para meu patrão Fabiano Simplific Regador do Rosiano Simplifica tua vida É o TVT do Gavião Ai meu Gavião Amor, você foi embora, nem me avisou E diz o que te fiz para se mandar Será que tá só brincando com meus sentimentos? Será que já esqueceu de quem tanto te amou? Eu nunca te magoei para me deixar Eu sempre te dei amor até demais Mas quando você voltar, vou dar a te esperar Pra gente recomeçar todo o nosso amor Faz tempo que a gente se ama Que a gente se curte, que a gente se beija Que a gente se toca, que a gente se toma Que a gente se adora Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama Que a gente se curte, que a gente se beija Que a gente se toca, que a gente se gosta A gente se adora Quando é hora de amar Ai, ai, meu Deus O que fazer para aceitar Tantos problemas Será? E eu só vou saber o que é chorar Eu não consigo ser feliz Caminhando lado a lado Com a solidão Dói demais Nestas batidas do meu coração Ai, ai, meu Deus O que fazer para aceitar Tantos problemas Será? E eu só vou saber o que é chorar Não consigo ser feliz Caminhando lado a lado Ai, meu Deus São 40 anos de Beto Barbosa No TMT do Gavião Obrigado, meu amigo Beto Barbosa O índolo de gerações Vai, meu Gavião Vai, meu Gavião Ai, meu Gavião É o TBT do Gavião Com meu amigo Pinha Cardosa Vem, macho Vem, não sabe Cuida, meu Gavião Eu vivo debaixo da saia dela Só quero fazer amor com ela Seu jeito de amar me alucina É assim que me entrega pra menina Eu vivo debaixo da saia dela Só quero fazer amor com ela Seu jeito de amar me alucina É assim que me entrega essa menina Seu gosto é da fruta mais madura Seu gosto é da fruta mais madura Quando lhe veja é uma gostosura Seu perfume é da rosa mais cheirosa Que a natureza produziu de mais famosa Eu vivo debaixo da saia dela Só quero fazer amor com ela Seu jeito de amar me alucina É assim que me entrega pra menina Eu vivo debaixo da saia dela Só quero fazer amor com ela Seu jeito de amar me alucina É assim que me entrega essa menina Na intimidade faço tudo o que ela quer É muito louco o amor dessa mulher Na cama não existe desafio Ela não deixa apagar o meu pavio Ela não deixa apagar o meu pavio Ela não deixa eu morrer de frio É quente o amor dessa mulher Quando ela tira a saia faço tudo o que ela quer Ela não deixa apagar o meu pavio Ela não deixa apagar o meu pavio É quente o amor dessa mulher Quando ela tira a saia faço tudo o que ela quer É, 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 é Ah, meu gavião, TVT do gavião Chama a minha cardosa Ah, velho, macho Muito forró E aí, oxalado Há, velho, macho Tudo que eu faço é pensando nela Mas só que ela não quer nem saber Trabalho duro a semana inteira E ela gasta com besteira Tudo que vou receber Se chega tarde ela quebra o pau Minhas razões ela não quer saber Tenta explicar mas ela não escuta Diz que sou filho da puta E não quer se convencer E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver os seus defeitos Sou doido nessa mulher Ela me bate pra bater a sua fama Mas depois que ela me ama Do jeito que ela quer Bate meu amor pode bater Bate nesse homem apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mas eu gosto de você Bate gostosa Uhul Bate nesse homem Bate nesse homem apaixonado Sabão em pó Simplifica tua vida Bate Bate nesse homem Bate nesse homem Entrou Precisou de perícia Usou somente a malícia E o meu coração ganhou Vamos nós E ela veio E ela veio me fazer a fantasia de viver De querer De gostar Mas assim Assim como surgiu Não deixou rastro Sumiu Não foi Não é Nunca será E agora o que fazer E agora o que fazer Me lembrando de esquecer Tô roendo uma saudade Foi Foi amor por uma noite Foi pecado e foi a sorte Foi mentira Foi verdade Ai meu gavião Foi amor por uma noite Foi pecado e foi a sorte Foi mentira Foi verdade Segura o forró moçada Uhul Vai meu gavião Ei Ei Meu amigo pessoa pastor Esse é meu adestrado E meu policial de vergonha Chama a pessoa velha Vem mais Põe de pé Aô Chama meu gavião Verdão Uhul A poça ali vejo Adivinado Meu Deus Baqueiro do Eu não consigo te esquecer Me diz Por que que eu não consigo Só você pode responder O que que você fez comigo Será que esse amor Pico e amarrou meu coração Foi trabalho, foi feitiço Só pode ter sido isso Não tem outra explicação Meu amigo Kiki Crisanto lá no Piauí Chama Juiz do Gal Tô sofrendo meu amor Se o remédio for você O que é que eu faço? Pobre do meu coração Pelo que vejo Vai ganhar um marca a passo Só você pra me curar E dar alta pra esse coração Tô aqui a te esperar Pra mandar embora essa solidão Tô aqui a te esperar Pra mandar embora Tô aqui a te esperar Pra mandar embora Garotinha, garotinha, há muito tempo Estou de olho no teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero E não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha, há muito tempo Estou de olho no teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero E não consigo ficar contigo Uma volta, talvez, pela praça Um bate-papo no portão da sua casa Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Teu corpo me fascina, teu sorriso é lindo Tu só me dá desprezo e eu te dou carinho Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Segura que esse é o TNT do gavião A bicho de rua é o patrão Carlinhos de Recife Esse é o homem O J.P. Ferola Pura gringo, esse aqui é furrou, bicho Furrou, velho Capricho no fôlego Capricho no fôlego Ei, meu gavião reitor Uh! Gavião Music Mais uma vez acordei e não vi você Minha cama está vazia Assim chegou mais um dia E eu aqui precisando de você Mais uma vez tão sozinho com a solidão Se repete dia a dia Se acaba a fantasia E é assim Vou vivendo de ilusão Quem nunca cantou isso aí não pode arar, hein? Haja coração pra aguentar Tanta solidão Tanta solidão Uh! Haja coração pra aguentar Tanta solidão Aguenta coração Aguenta coração Oh, meu gavião Patrão Nivaldo Niu Altos E assim, farmácia Salles Meu patrão Juvenal Motors Ai, Carlinhos, Juvenal Motors Codung Gui Simão Eita, que forrozão Eita, meu patrão César Carvalo, tensão veicular Uh! Juvenal Motors Aveimão Olha o Diego Cabo que gosta de forró Ai, meu gavião Que TVT é esse, papá Uh! E sete meses de prisão Na grande da solidão É tão grande a minha dor E não há dinheiro que pague A distância da paixão É tão grande o meu amor E me ajoelhando a seus pés Te implorando pra voltar Te peço, meu amor, mais uma chance Eu quero o meu eu consertar E na joelha das seus pés Te implorando pra voltar Te peço, meu amor, mais uma chance Eu quero o meu eu consertar Me tirem dessa prisão Me tirem dessa prisão A porta e o cadeado, amor Tá presa no meu coração Me tirem dessa prisão, amor Me tirem dessa prisão A porta e o cadeado, amor Tá presa no meu coração Eita que forrozão, meu gavião Siga! A passar em rota punch Meu nome desse rite É rei das vaquejadas Meu vaqueiro, meu vingolito Portugua Fala de cima, aquele abraço Vai meu gavião Chega, amor Chama meu gavião Simplesmente O mestre mais tocado do Brasil Sou vaqueiro nordestino Puxa boi é meu destino Sou o rei das vaquejadas Puxa o boi desde menino Para meu patrão Lito Portugua Aveimar Valeu boi Valeu vaqueiro No calor da vaquejada Meu patrão Sesi Aras Candidazim Chama o vaqueiro Valeu boi Valeu boi Valeu vaqueiro No calor da vaquejada Viu povo brasileiro Minha maior alegria É festa e apartação A meu padre Jesus Cristo Peça a sua proteção Cachaça e mulher bonita Deu minha perdição Valeu boi Valeu vaqueiro No calor da vaquejada Viu povo brasileiro Valeu boi Valeu vaqueiro Valeu boi Valeu vaqueiro No calor da vaquejada Viu povo brasileiro Pra ver a queda do boi O cavalo tem que ser macho Cavalo bom e ligeiro Moleque força no braço Quem tiver meu irmão de guerreiro Traga aqui que eu desirrabo Valeu boi Valeu vaqueiro No calor da vaquejada Viu povo brasileiro Valeu boi Valeu vaqueiro No calor da vaquejada Viu povo Valeu boi Valeu boi Valeu vaqueiro Em nome de Gavião Music Sucesso 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 E aí Gavião Vai meu Gavião Vai meu Gavião Chama Chama Aras Grande Dezinha Cezinha Alza Eita Mercadoria Da boa Tome Gavião Não sou raqueiro Mas gosto de vaquejado Ho-ho e cachaçado De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido por embalo Com a mulher na bagaceira Eu sou raqueiro Mas gosto de vaquejado Ho-ho e cachaçado De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido por embalo Com a mulher nas bagaceiras Vaquejado é o esporte Do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gosta de forrosa Sexta, sábado e domingo Eu estou sempre bebendo Todo dia eu tô querendo Uma mulher pra nós dançar E é bom Uma mulher pra forrosar Uma mulher pra xodosar Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo E segunda se separar Ai, ai, ai Uma mulher pra forrosar Que é bom Uma mulher pra xodosar Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo E segunda se separar Ai, meu gavião Cabrinho Patrão de Vantani Ons Fabiano Simplifique Rumi Esse é o meu Esse é o meu Esse é o meu Esse é o meu Gassor Rico Ai, meu gavião Sabão e pôr do mim É o meu Gero-me, senhor E Adriano Toma É o bom É o cavalo É o vaqueiro Vaqueiro é o cavalo É o boi É o povo gritando Derruba Que não pode deixar pra depois É o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o goi É o povo gritando, derrubando, que não pode deixar pra depois É o cavalo que fique quieto, encostado no pé do morão Gritado, grita, puta, angedou, quero o rabo do touro na mão É o povo que grita contente, aplaudido da área de bancada É assim que o Nordeste sorrir, quando anunciar vai ter vaquejado É assim que o Nordeste sorrir, quando anunciar vai ter vaquejado É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derrubando, que não pode deixar pra depois É o povo gritando, derrubando, que não pode deixar pra depois Vaquejado, eu encontro um marcado com os amigos no final de semana Reunido pra festa do outro, comer boi na morada, uma cana O vaqueiro é uma grande família, quando é amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção é poder disputar o campeão É prêmio, está-se troféus A nossa maior emoção é poder disputar o campeão É prêmio, está-se troféus Cotum, Kigui, ai meu gavião Simão Meu padrão Juvenal Motors E o Autos, amigo de Valdo A Trindidor Simplifique sua vida Fabiano Simplifique, dona Rosione Cheque de Zelto e Fagrão Quero é mais balançar Estou numa boa e vou voltar pra quebrar Estou de corda toda pra lá de Baguidá Nem a sua mão Nem a sua mão Quero ver tristeza Vamos avançar Vamos avançar Meu bem, a noite é nossa Chama, meu gavião Chama Meu patrão de Assis Vamos avançar Botuca Meu patrão Diego Matos Diego Ramel Quero abraço Mário Diego Quero abraço Meu irmão Mulher tem que ser bonita Robusta, gostosa e pouco Seja loura ou morena Tem nada sem coroa O filho é assim de bumbum Sendo na medida em salto Digo assim, mas foi mulher É que nem a bichinha se rebolando Meu gavião É tchaca, tchaca, namo, tchaca Tchaca, 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 t Vamos juntos! Mulher só presta se for boa Bonita e quente Quando for passar na rua Chama a atenção da gente Quando for passar na rua Chama a atenção da gente Pode ser loura, preta, branca O que for E se for balta, baixinha, tanto faz O que interessa é o tamanho do volume Canto tá a partir da frente Quanto tá a partir de trás O que interessa é o tamanho do volume Canto tá a partir da frente Mulher só presta se for boa Bonita e quente Quando for passar na rua Chama a atenção da gente Quando for passar na rua Chama a atenção da gente Ai quem me dera uma dessa conquistar Saber que ela tem vontade de me ter Me ter de noite Me ter de dia Entediado pela sua companhia Me ter de noite Me ter de dia Entediado pela sua companhia Sabão e pó é Lumi Max Esse é do bom Meu amigo Jair Pizerri Adriano Chama-lhe o Gavião Balançado de ômiguinhos Ah moleque bom É o TVT do Gavião doido Eu sei que Deus é bom Eu sei que Deus é bom O que faz pra agradar o mundo Se precisa burro e puta de faca ou não Se não deparar o meu espaço na beira do abismo Para ver uma estátua na praça Ele era tão bom Ele era tão bom Eu queria saber dessa dor Que eu sinto por ela Porque eu sei que ela vive enganada no braço de alguém Que não sabe dizer se um dia pulei a janela E andei apressado E andei apressado pensando que logo ele vem Ai meu Gavião Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de deixar os olhos Ninguém é ninguém Bora meu patrão Juvenal Oh velho Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de deixar os olhos Ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando Nas coisas do mundo Eu as vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus É que o homem as vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns ele fala Meu amigo Thiago Motto, Diego Rabela, aquele abraço Saudade A vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de deixar os olhos Meu amigo Cezinha é caro Mano, atenção, vem pro lado Mário Diego, aquela abraço O jeito que a vida vem Depois de deixar os olhos Ah meu Gavião Essa Gavião Music vai dar trabalho no meio do mundo Essa é a minha produtora do suspense Simbora meu Gavião Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite Tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois Seja feliz primeiro Inventa um sonho Porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro Eu quero ser o que você quiser Ai meu Gavião Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já mei e fui amado Saber do meu passado Não me pergunte nada Doutora Michele Franz Ela que me deixa bonitão Bem bonitão de maribu Deu gol Ai meu Gavião Eita que forrozão Ai meu Gavião Segura meu Gavião Aimarão Eu fui o rei do Barale Homem de Mala em Tenção Joga cálice e beber cana Era a minha encenação Quando eu sentava no jogo Sentava de prevenção Com cinco revóveis, 20 Muita bala e um facão Já bebi uma caixa misturada com limão Jogava o chapéu pros olhos e misturava o carvão Roubava uma parte e duas, jogava outra no chão Botava outra no bolso, tava feito Bora doutor Aninha, meu patrão doutor Renan É o povo da minha paraíba lá de monteiro Um parceiro outro dia já me chamava atenção De bravo eu virava menos, me chamavam de ladrão Outro mais perto gritava, termine da discussão Segui o jogo de novo, vergonha não tinha não Quando amanhece um dia, não me restava um tostão Chegava em casa com sono, já dava outra explosão A mulher pedindo roubo, os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar Ai meu gavião, meu amigo Júnior do carro de Piauí Cada que gosta do forró Meu amigo Sazinho Alves lá no Arascandes Eita que forrózão meu amigo Chama, rola Coro meu braço Eita, acaba o forró Chama Minha vida inteira desabando E você me torturando Sufocando o meu viver E eu me lamentando dessa mágoa Como um rio que deságua na represa do querer O tempo carregando a nossa história Nossa vida, nossa glória Nossa eterna pra descer Quem suportaria tanta queixa Numa hora que se queixa Me ajeitar pra não sofrer Não quero duvidar da minha sina Se Deus é quem decide o que fazer Deixa consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Deixa consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Só lembro do Assis Monteiro, velho pastorzão Respeito o legado do pastorzão, do Assis Monteiro Vai meu gavião Minha vida inteira desabando E você me torturando Sufocando o meu viver E eu me lamentando dessa mágoa Como um rio que deságua na represa do querer O tempo carregando a nossa história Nossa vida, nossa glória Nosso eterno pra descer Quem suportaria tanta queixa Numa hora que se deixa Não quero duvidar da minha sina Se Deus é quem decide o que fazer Deixa consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Deixa consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você É sucesso na TV E também na internet No Face já tá bombando O vídeo das empreguetes É sucesso na TV E também na internet E também na internet No Face já tá bombando O vídeo das empreguetes No Youtube que poupou No Twitter que estourou Um bonde da pisadinha Essa moda já pegou Todo mundo mexe Todo mundo mexe No passinho das empreguetes Todo mundo mexe Todo mundo mexe No passinho das empreguetes Todo mundo mexe Todo mundo mexe No passinho das empreguetes Todo mundo mexe Todo mundo mexe No passinho das empreguetes É sucesso na TV e também na internet No Face já tá bombando o vídeo das empreguetes É sucesso na TV e também na internet No Face já tá bombando o vídeo das empreguetes No Youtube que topou, no Twitter que estourou Um bonde da pisadinha e a galera aprovou Todo mundo mexe, todo mundo mexe No passinho das empreguetes Todo mundo mexe, todo mundo mexe No passinho das empreguetes Todo mundo mexe, todo mundo mexe No passinho das empreguetes Todo mundo mexe, todo mundo mexe No passinho das empreguetes Todo mundo mexe, todo mundo mexe No passinho das empregas Todo mundo mexe, todo mundo mexe Todo mundo mexe, todo mundo mexe No passinho das empregas Todo mundo mexe, todo mundo mexe No passinho das empregas Todo mundo mexe, todo mundo mexe No passinho das empregas As periguete pediu, o bonde atendeu Agora nova onda é a dança do pneu Ela só se ripou, só se ripou Na dança da socatinha E eu falei pra ela Só se ripou, só se ripou Com bonde da pisadinha Ela me disse Soca, 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 soca Bem gostoso com bonde da pisadinha As periguete pediu O bonde atendeu Agora nova onda é a dança do pneu As periguete pediu O bonde atendeu Agora nova onda é a dança do pneu Olha o pneu Olha o pneu furou E ela se agachou Ela se agachou E a calcinha apareceu Olha o pneu furou E ela se agachou Ela se agachou E a calcinha apareceu Ela me viu Ela me chamou E disse por favor Eu troco o meu pneu E eu falei pra ela Só se ripou Só se ripou Na dança da socatinha E eu falei pra ela Só se ripou Só se ripou Com bonde da pisadinha Ela me disse Soca, 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 soca Vou dar uma socadinha Ela me disse Soca, 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 soca Soca, soca Com bonde da pisadinha Soca, 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 soca Soca, soca, soca Dá uma socadinha Soca, 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 soca Soca, soca, soca bem gostoso Com bone da pesadinha Legenda por Sônia Ruberti